Boa noite. Justiça Federal no Paraná condena Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e outras seis pessoas por crimes na Petrobras. A repórter Carla Lucena tem mais detalhes. Boa noite, Carla. Olá, William. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Hoje foram julgados os crimes cometidos na construção da refinaria Abreu e Lima, que fica em Pernambuco. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele está em prisão domiciliar no Rio de Janeiro desde outubro do ano passado. Já o doleiro Alberto Youssef foi condenado a mais de nove anos de prisão por lavagem de dinheiro. Ele já está detido em Curitiba e deve cumprir os três primeiros anos da pena no regime fechado. O juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, destacou ainda que caso os dois descumpram o acordo de delação premiada, essas penas podem ser alteradas. E o William, hoje também foram condenados mais seis pessoas por envolvimento no esquema de desvio de verbas da Petrobras. Essas pessoas, além de cumprirem as penas, também devem pagar mais de 18 milhões de reais de indenização à Petrobras. Voltamos ao estúdio. É com você, William. Obrigado.